Não me perguntes onde fica o alegre Senhor, tu mudou teu próprio coração O mar, a estrada, o congenente Que ouvira, ao te negar, entender, violão Pra quem chega de rosário ao fim da tarde Ou quem vem de uruguaiana de manhã Vemos só com uma massa que há em tarde Mergulhado no rio e no fuitão Ouve o canto da roxesto e brasileiro Desta terra que eu amei desde guri Flor de luna, galo, agente e mel, campeiro Pedra luna, galo, agente e mel, campeiro Ouve o canto da roxesto e brasileiro Desta terra que eu amei desde guri Flor de luna, galo, agente e mel, campeiro Pedra luna, galo, agente e mel, campeiro E na rola verdadeira que eu mereço Ver o soma negra e tenso entardecer Com os contros vou virar minha cabeça Para os vagos no momento de morrer E na rola vou levar o encantamento Desta terra que eu amei desde guri Esta terra que eu amei por devoção Cada verso que eu compõe um pagamento De uma divindade, amor e gratidão Ouve o canto da roxesto e brasileiro Desta terra que eu amei desde guri Flor de luna, galo, agente e mel, campeiro Pedra luna, galo, agente e mel, campeiro Ouve o canto da roxesto e brasileiro Desta terra que eu amei desde guri Flor de luna, galo, agente e mel, campeiro Pedra luna, galo, agente e mel, campeiro Lala, galo, 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 galo